A Microbit é uma placa fantástica. Ela é útil tanto para ensinar pensamento computacional, lógica de programação e também para aprendizagem criativa. Como ela foi criada há poucos anos, ela ainda não é tão conhecida, por isso que eu procuro sempre estar divulgando aqui no canal. Então sempre que eu encontro algum projeto, algum material que possa ajudar a aprender e usar ela bem mais rápido e bem mais fácil, eu trago aqui. E um desses materiais bem acessíveis que eu encontrei é esse aqui, Criando Jogos com a Microbit, da Casa da Robótica. Há alguns vídeos atrás eu trouxe um outro material que eu descobri deles, que era para Arduino, e eles lançam esses livros a cada vez que eles fazem aniversário. E esse é mais um caso, a Casa Robótica está completando 8 anos e criou essa edição especial de aniversário para a nossa alegria. Então o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o conteúdo e os projetos que tem aqui nesse livro. Também já me coloco à disposição para tirar dúvidas sobre a Microbit e também sobre projetos envolvendo ela, independente se forem jogos como a proposta desse livro ou algum outro tipo. E eu já te convido a fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo. É bem fácil, clica nesse botão aqui embaixo e se inscreve. Vou então mudar de câmera aqui para mostrar mais detalhes a respeito desse livro e já vou aproveitar para compartilhar outras informações importantes. Vem comigo! O livro Criando Jogos com Microbit tem pouco mais de 115 páginas e tem 7 projetos para a gente montar. Todos eles com os códigos prontos e também com as ideias de montagem para você se inspirar. No final aqui a gente tem diversos links importantes de referência, diversos grupos também que você pode participar. Inclusive você pode fazer parte do Telegram da Casa da Robótica, onde além de tirar dúvidas você pode trocar ideias lá com outros professores e também criadores de atividades. E cada projeto desses você vai ter um QR Code então, que você pode acessar diretamente o painel de programação. E mesmo que você não tenha uma Microbit física, você pode fazer algumas simulações lá como se tivesse uma real. Então você não necessariamente precisa de uma Microbit para você aprender o conteúdo aqui do livro. Mas não se preocupe que todos os links que são livres aqui, eu conversei com o pessoal, e eu vou deixar aqui embaixo para você poder acessar e também fazer download, se for o caso. Eles também publicaram uma coletânea muito legal, que é um conjunto de planos de aula usando a Microbit. Então se você está procurando esse tipo de material, eu também vou deixar o link aqui embaixo. A propósito, gente, eles também me mandaram um presente. Eu tenho um cupom de 5% nas compras e eu vou compartilhar aqui com vocês. Basta acessar aqui embaixo para você pegar o código do cupom. Aqui no livro você vai encontrar coisas legais para aprender sobre a Microbit e também o ambiente de programação dela, já nas primeiras páginas, né? E também vai ter à disposição 7 projetos de jogos. O primeiro deles é o Pedra, Papel e Tesoura. O segundo é o jogo de reação, quem reage mais rápido. O terceiro é o jogo de batalha espacial, onde a gente vai usar os próprios LEDs aqui da nossa Microbit para simular as navezinhas e os inimigos. O quarto é um clássico jogo também chamado Pong. O quinto é o jogo da memória, baseado no clássico jogo Genius, que eu acho que era fabricado pela Estrela. O sexto jogo é baseado no Flap Bird, um jogo também muito famoso entre os pequenos. E eu estava esquecendo aqui, eu tinha pulado um, que é o jogo de Pega Pega. Como vocês podem ver, o livro é totalmente colorido, com uma boa fonte, bem fácil de ler, fácil de manusear, com uma lombada quadrada, orelhas e muito bem encadernado. Eu gostei muito das ideias de projetos que eu encontrei aqui, e espero que você tenha gostado desse review. Eu já aproveito para pedir a você que possa compartilhar esse vídeo nos grupos de professores da sua escola, ou mesmo grupos de pais, pessoas interessadas nesse tipo de aprendizado. Além disso, eu vou colocar aqui embaixo o vídeo review desses dois livros aqui, sobre jogos com Arduino. E também vou deixar uma playlist com outros materiais e recursos, para que você possa extrair o melhor da sua placa microbit. Basta clicar em qualquer um deles aqui embaixo, e eu te vejo então no próximo vídeo. Afinal, é criando que se aprende.